Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é uma aula fácil, prática e rápida. São essas florzinhas para aplicações, olha que lindas! Olha, então aqui a gente vai aprender a fazer a florzinha e as folhinhas. Olha, eu fiz uma com uma folhinha de um jeito, certo? Olha. E a outra com outro tipo de folhinha. Vamos agora para a nossa aula. Antes de começar a nossa aula, gente, quero convidar vocês para se inscrever no nosso canal. Se inscrevendo, você toca o sininho, tocando o sininho, você vai receber as notificações, todas as notificações do canal. Não esquecendo também de deixar o seu like, seu comentário, compartilhar, é muito importante para o canal. Vamos agora para a nossa aula. Para confeccionar essa florzinha, gente, eu vou estar usando a agulha, né? 2,5, certo? Não, 2,25. Uma tesoura. Vou usar sobrinhas de linha Duna, certo? Eu usei para fazer na cor 94,27. Também vou usar sobrinhas de linha Duna na cor 9368. E também sobrinhas de linha Duna na cor 93,92. Para fazer essa florzinha, gente, olha, eu vou começar fazendo isso aqui, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, certo? Feito isso, eu vou vir, vou pegar minhas agulhas, vou passar por baixo das argolinhas, vou laçar ela, certo? Feito isso, olha, eu vou fechar, né, a correntinha para ficar amarradinha as argolinhas. Tiro da ponta do dedo, olha, volto no meu espacinho de base aqui, gente, e vou sobrepor sobre esse espacinho 20 pontos baixos, olha. Então, vou fazer todo o contorninho, somente pontos baixos. Trabalhamos 20 pontos baixos, olha como ela fica, certo? Feito isso, eu venho aqui no meu primeiro pontinho inicial, olha, levo a agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo, eu vou fazer uma correntinha, e agora eu, novamente, eu vou fazer todo o contorno, somente pontos baixos, certo? Vou levar a agulha, laçar, olha, só pontos baixos. Eu vou fazer uma sequência de repetições de 24 pontos baixos, olha, tá vendo? Então, eu, novamente, eu vou cobrir a carreira anterior de pontos baixos com pontos baixos, fazendo todo o contorno. Agora, a gente vai trabalhar 24 pontos baixos. Trabalhamos, gente, olha, 24 pontos baixos, olha como fica. Tá vendo? Ela fica bem altinha, o miolo. E, olha, também você pode apertar que ela não vai macetar, não vai murchar o miolinho, tá? Feito isso, gente, a gente vem aqui, olha, no primeiro pontinho inicial, leva a agulha, laça, e vamos fechar com ponto baixíssimo. Fechei um ponto baixíssimo, eu faço uma correntinha, eu vou cortar uma pontinha e vou puxar, certo? E esta pontinha aqui, a gente vem com o auxílio de uma agulha e esconde aqui, olha, entre os pontos. Olha como fica bonitinho. Então, vamos esconder a nossa pontinha agora. Agora, a gente vai trabalhar com a linha rosa, olha. Então, a gente tem 24 pontos baixos, olha. Eu venho em um dos pontinhos de base, vou levar a agulha e vou trabalhar um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, agora eu vou trabalhar, gente, quatro correntinhas. Eu costumo fazer as minhas correntinhas, olha, já escondendo, olha, um ponto baixo. Uma, olha, duas, três, olha, tá vendo? Quatro. Aí, eu volto lá na minha base e vou contar, olha, um, dois, três, vou laçar o quarto pontinho, um ponto baixo. Essa pontinha já pode até cortar, porque na próxima carreirinha você vem trabalhando, ela já tá escondida, então, ela não vai desmanchar, tá? Novamente, eu vou trabalhar quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Volto na base, conto um, dois, três, laço o quarto pontinho, um ponto baixo. Novamente, vou trabalhar quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Pulo três pontinhos de base, no próximo, um ponto baixo. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Nós vamos trabalhar seis argolinhas. Chegamos na última argolinha, olha, seis argolinhas a gente tem. Eu venho aqui na primeira, no primeiro pontinho inicial, fecho com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha, venho dentro da primeira argolinha de base, vou sobrepor um ponto baixo. Uma correntinha, vou trabalhar três pontos altos, olha, um, Um, dois, três. Vou trabalhar novamente três correntinhas. Uma, duas, três. Trabalhei as três correntinhas, volto no mesmo espacinho de base, e vou sobrepor três pontos altos. Um, dois, olha, três. Uma correntinha, volto na mesma argolinha de base, um ponto baixo. Vou na próxima argolinha, olha, já começo um ponto baixo. Você vê que eu começo com um ponto baixo e termino com um ponto baixo. Uma correntinha, novamente, três pontos altos. Um, dois, três. Vou trabalhar três correntinhas. Uma, duas, três. Volto na mesma argolinha de base, três pontos altos. Trabalhei os três pontos altos, faço uma correntinha, vou voltar no mesmo espacinho de base, olha. Um ponto baixo. E assim a gente vai fazer essa sequência de repetições dentro de cada argolinha a mesma coisa. Olha, um ponto baixo, uma correntinha, três pontos altos. Três correntinhas, três pontos altos. Uma correntinha, um ponto baixo. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos aqui, olha, na nossa última pétala. Eu trabalho uma correntinha, volto na mesma argolinha de base e vou trabalhar um ponto baixo. Olha, trabalhei o ponto baixo. Eu venho aqui, olha, no primeiro pontinho inicial, que é um ponto baixo também, e fecho com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, vou dar uma puxadinha e cortar uma ponta aí generosa. A gente puxa, amarra bem amarradinha, olha que linda, gente. Super delicada pra aplicações. Isso porque eu estou fazendo na linha Duna. Imaginou na linha Anne, na linha Cléia, como vai ficar pequenininha e bem delicadinha? Olha o avesso. Essa pontinha aqui a gente vem com o auxílio de uma agulha e vai esconder entre os pontos. Agora, nós vamos trabalhar com a linha verde 92, 93, 92, certo? Agora, aqui, gente, olha. Então, a gente termina, começa com um ponto baixo de um lado e termina com um ponto baixo. Fica essas duas perninhas juntas, olha, no avesso, olha, tá vendo? Uma, duas. Então, você tá laçando uma linha de um ponto de um lado e uma linha do ponto do outro, olha. Tá vendo? Entre uma pétala e outra, no avesso, fica essas duas perninhas juntas. Aí, você vem aqui, prende com um ponto baixo, certo? E vai trabalhar cinco correntinhas, olha. Eu já vou trabalhando, escondendo a pontinha, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Olha, tá vendo? A linha tá bem amarradinha, não tem problema de desmanchar. Feito isso, você vem, olha, entre uma pétala e outra, novamente, olha, tá vendo? Aí, você passa a agulha de um lado pro outro, trabalha um ponto baixo. E, novamente, você trabalha um cordão de cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco. Vai lá, entre uma pétala e outra, olha, tá vendo? Fica certinho, olha, você consegue ver certinho as perninhas do ponto que eu falo. Um ponto baixo. E assim, você vai fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Então, a gente vai ter seis argolinhas. Chegamos aqui, gente, na nossa última argolinha. Olha, eu venho no primeiro pontinho inicial, que é o ponto baixo. Fecho com ponto baixíssimo. Olha aqui no avesso, tá vendo? Então, a gente tem, atrás de cada pétala, nós temos uma argolinha. Então, a gente vai ter uma folha atrás de cada pétala, certo? Fechei com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. Vou voltar dentro da minha argolinha de base, olha, na primeira argolinha. Já laço com um ponto baixo. Trabalho uma correntinha. Volto no mesmo espacinho de base. Três pontos altos. Um. Dois. Três. Trabalho três correntinhas. Uma. Duas. Três. Volto no mesmo espacinho de base, novamente. Vou trabalhar mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Um ponto baixo. Então, é uma florzinha, gente, super fácil aí. Então, é uma florzinha para aplicações, para iniciante. Porque ela é muito facinha para fazer. Aí, você vai, na próxima argolinha, já começa novamente, olha. Com um ponto baixo, uma correntinha, três pontos altos. Trabalhei os três pontos altos, eu faço, novamente, três correntinhas. Volto na mesma argolinha de base. E vou sobrepor mais três pontos altos. Olha, dois, três, uma correntinha. Volto na mesma argolinha de base. Um ponto baixo. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Chegamos aqui na nossa última folhinha. Olha, eu trabalho uma correntinha. Vem dentro do mesmo espacinho de base. Olha. Vou fazer um ponto baixo. Vem aqui, olha, no primeiro pontinho que está ao lado, que é um ponto baixo. Levo a agulha, laço e faço um ponto baixíssimo. Trabalho uma correntinha. Aí, a gente vai cortar uma ponta, certo? Vai puxar a pontinha. E vamos amarrar. Aqui é um pontinho menor, que aqui sobrou esse pedacinho. Então, já puxei ele todo de uma vez. Olha. Olha que lindo que ele fica no avesso, certo? Agora, eu vou ensinar como fazer um outro tipo de folhinha. Olha aqui. É diferente, tá vendo? Então, vamos trabalhar agora essa folhinha aqui. Essa folhinha agora, gente, nós vamos trabalhar prendendo ela, olha, bem no meinho da pétala. Eu vou levar a minha agulha de baixo pra cima, certo? E volto lá novamente no avesso. Olha. E vou trabalhar um ponto baixo prendendo a minha linha verde, certo? Lembrando que eu estou usando a duna, mas você pode usar também a linha Anne, a linha Cléia. Vai ficar muito delicadinha. Tem a Cléinha também, tem a Charme, a Charminha. Fica muito linda. E se você quiser também trabalhar pra fazê-la maior, você pode tá trabalhando com o Barroco Multicolor e o Barroco Multicolor Premium também, certo? Olha, feito isso, eu vou trabalhar um cordão de nove correntinhas. Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Olha, gente, já fica presa a linha. Seis, sete, oito, nove, certo? Trabalhei um cordão de nove correntinhas. Eu vou contar seis de cima pra baixo e vou laçar a sétima, deixando duas sem trabalhar. Olha, e fecho com um ponto baixíssimo, certo? Feito isso, eu vou trabalhar dez correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Volto no mesmo pontinho de base. Um ponto baixíssimo. Vou trabalhar seis correntinhas. Três, quatro, cinco, seis. Volto no mesmo pontinho de base. Um ponto baixíssimo. Então, olha aqui, olha. Fica três argolinhas. Uma com seis correntinhas, uma com dez e outra com seis. Trabalho duas correntinhas, olha. Vou na próxima pétala, levo a agulha bem no meinho, olha. Três pontos de um lado e três do outro. Bem no meinho, viro no avesso, prendo com um ponto baixo, certo? E novamente, vou trabalhar nove correntinhas. Trabalhei nove correntinhas, eu conto seis, né? De cima pra baixo, laço a sétima. Você vê que fica duas correntinhas sem trabalhar, porque ela fica de espaço. Olha, um ponto baixíssimo. Novamente, um cordão de dez correntinhas. Trabalhamos dez correntinhas, voltamos no mesmo pontinho de base, um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai trabalhar seis correntinhas. Três, quatro, cinco, seis. Volta no mesmo pontinho de base, olha. Um ponto baixíssimo. Duas correntinhas, certo? A gente vai na próxima pétala, bem no meinho da pétala, olha. A gente leva a agulha de baixo pra cima, e vem do outro lado e prende com um ponto baixo. E assim, a gente vai fazer todo o contorno, gente, com esta mesma sequência de repetições. Chegamos aqui na nossa última folhinha, a gente trabalha duas correntinhas. Vem aqui, olha, no primeiro pontinho inicial, leva a agulha, olha, e fecha com ponto baixíssimo. Faz uma correntinha, corta uma pontinha, e essa pontinha a gente vai esconder entre os pontos no avesso. Olha aqui, gente, como fica bonitinha a nossa folhinha, olha. Olha aqui no avesso, ó. Tá vendo? Olha, fica super delicadinha, olha. Tá vendo? Vamos abrir ela aqui, pra ela ficar bem abertinha, pra você ver o efeito bonito que dá esses galinhos em volta da nossa florzinha, olha. Olha aqui, amor. Tá pronta a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula, gente.